Ih, caramba! Vambora! A guitarrinha! Essa é a guitarra, galera! Essa é a guitarra! Meu Deus, eu não... Isso é caro de me falar! Vamos burrar, galera! Tem mais? Alô, beleza, parou! Ih, ferrou! Não estava preparado! Vamos bater cabelo, ó! Caralho, meu Deus! Eu vou tomar um tacacá! Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo. Com esses comentários, vocês deixam aqui comentários e pedidos maravilhosos. Tem que tá tudo bem, tem que tá tudo ótimo. Vamos lá! É cabelada, cabelada! Ó! Eu pulei aqui nem 10 segundos. Meu coração disparou. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, é, tá, aparece. É até bom pra gente contar aqui, ó. Já tô ofegante. Tava em 69. 69 BPM. Já pulou pra 109 em menos de 10 segundos. Como é que essa mulher aguenta? Se eu for nesse ritmo aqui, eu não chego até o final da música, não. Ok, vamos... 105, tá caindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a música do Cavalo Manco. Essa mulher canta ao vivo. É impressionante a disposição dela. Ela tá muito preparada pra cantar. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Já mexeu. Mexeu com o meu coração, mas muito. Você não faz ideia, Joelma. É aquela história, você pode até não gostar do timbre da voz dela, achar estranho esses gritos que ela dá, a maneira como ela canta. Mas a gente não pode negar. Esta mulher tem muita disposição. Dança... Eu tô sem fôlego. Dança pra caramba. Canta ao vivo. Poucas vezes eu vi uma cantora cantando ao vivo com essa pegada. Nessa velocidade de coreografia. Cabelo branco. Uhuhu. Joelma, podia fazer uma música pra mim. O Eterno Manco. 113. O Eterno Manco. 131. Caraca, imagina fazer uma aula de aeróbica. Tá caindo pra 123. 131. 124. Tá subindo. Ai, meu Deus. Eu vou ter um treco aqui, cara. Ai, meu Deus. Joelma, você acaba comigo. E pior é que eu gosto. Já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem até dois vídeos por dia. E você não quer perder nenhum, né? Se inscreve no canal, clique no sininho pra receber as notificações. Vambora! Ah, essa é mais levinha. Ah, essa é tranquila. Essa vai só até 120. Essa tá na boa. O problema é a outra, que joga a gente lá pro 140. Ah, ela dança pra caramba, cara. Eu vou me apaixonando Olha! Coração tá parando. Vambora, Joelma. Vambora, porque só faz isso quem tá vivo. Tá muito parada. Tá muito parada. Joelma, você é espetacular. Joelma, é entretenimento puro. Vamo forrar, galera. Tem mais? Alô, beleza, parou. Ih, ferrou. Não estava preparado. Vamo bater cabelo, ó. Caralho, meu Deus. Eu vou tomar um sacacá. Ah! Tira, fica de boa. É pra isso que eu pago a internet. Eu vou tomar um sacacá. Sacacá, dançá, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no parar, me sinto bem. O tempo vou agora. Maravilhosa! Eu vou ter um treco já já. Calma aí. Agora eu tenho que controlar. Nós 122. Tô tranquilo. Já acostumei. Maravilhosa! 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 Deu pra ver, né, que ela canta ao vivo mesmo Esfreadinha, esfreadinha Esfreadinha, segura Segura a esfreadinha Vamos pular E depois do ponte, do ponte, segura Eu vou tomar Mas quando chego eu vou parar Toda a coisa E vai, 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 vai Eu vou tomar um da cacá E vai, 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 vai E vai, 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 vai Mas quando chego no mar Me sento bem Não tenho amor Caraca, meu irmão Meu coração parou Não tá nem marcando O PPM, sério, parou O que houve aqui? Deu ruim Ah, cara, espetacular Espetacular Essa é uma que precisa ser estudada É claro que eu quero saber A sua opinião sobre tudo que a gente viu Tudo que a gente ouviu aqui Deixa que baixe seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Vai com calma também, né Com a sugestão aí Pra não acabar com o véio Pra não acabar com o véio manco E se você gosta de cantar Quer fazer aula de canto Quer melhorar sua voz Cantar com mais segurança Se preparar para um show Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto Que é um curso 100% online Em videoaulas muito práticas Muito exercício de canto Pra você fazer E você pode treinar na sua casa Ou onde você estiver A hora que você quiser A hora que você puder E melhor do que isso Não tem Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto O link tá aqui embaixo na descrição E aprecie sem nenhuma moderação E pra você que ficou até o final do vídeo Aproveita e deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Tomar um banho que eu tô suando Por mais Joelmas nas nossas vidas